Novo decreto também é ditado pelo município. Nós temos aqui no telão o decreto municipal aqui de Terezina, tá gente? E aí, esse decreto é um decreto que ele regulamenta, organiza um pouco das atividades em Terezina, daquilo que foi tratado no decreto estadual. Mais ou menos o seguinte, então o Estado do Piauí lançou um decreto geral, então vamos tratar dos detalhes, cumprindo, obedecendo do Estado, tratando dos detalhes na capital. Então veio esse aqui, ó. Então, os órgãos ou entidades do Poder Executivo Municipal deverão afastar os servidores públicos que tenham sido considerados como casos confirmados de Covid-19 das suas atividades laborais por 10 dias, a considerar como o primeiro dia de isolamento o caso confirmado o dia seguinte do dia dos testes. Então faz o teste, tá lá, fez, contou 10 dias, tem que ficar longe do trabalho. Os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal poderão reduzir o afastamento dos servidores públicos que tenham sido considerados como casos confirmados de Covid para 7 dias. Ao invés de 10, 7 dias de afastamento. Só que tem que estar 24 horas sem nenhum sintoma da doença. Aí poderia voltar. Inclusive o Ministério da Saúde já fala sobre isso. Os templos, olha só, os templos, igrejas, centros espíritas e terreiros ficam autorizados a realizar celebrações presenciais com o público limitado a 40% da capacidade. Então pode ter missa, pode ter culto, pode ter encontros espíritas, pode ter as atividades das religiões de matriz africana obedecendo 40% da capacidade do lugar. Então são essas medidas. Isso afetou também, além de outras coisas, a educação. As aulas não acontecerão de forma presencial, mas continuam começando no dia 7 de fevereiro, segunda-feira, ao vivo. Débora Radassi nos ajuda a entender mais a respeito do assunto. Débora, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Mais uma vez a você e a todos. O decreto, você detalhou bem essas mudanças, essas restrições a partir de agora. E o ano letivo previsto para começar dia 7 de fevereiro nas escolas municipais de Teresina continua. Só que é proibido presencial. A aula presencial, de fato, não vai acontecer. Mas quem vai explicar como esses alunos vão continuar estudando é o secretário municipal de governo, André Lopes, para detalhar mais sobre este assunto. Secretário, boa tarde. As aulas não vão acontecer de modo presencial. Isso significa que vai acontecer de modo remoto ou mantendo o mesmo esquema do início da pandemia? Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Joelson. Aí no estúdio. Boa tarde a todos que nos assistem de casa. É preciso explicar e deixar bem clara à população qual é a extensão dessa determinação do decreto do prefeito da outra pessoa. Quando ele viu essa escalada de casos de Covid, ele nos chamou e disse que nós devemos fazer, então, algo que regulamentasse o início das aulas e que tornasse isso mais seguro. O que nós fizemos, então? Determinamos que as aulas vão se retornar na escola pública municipal, mas que de maneira remota, nos moldes do que já acontecia durante o ano de 2021 e durante o ano de 2020. Aqui também é importante esclarecer uma dúvida muito recorrente da população em relação a esse dispositivo. A proibição de retorno presencial se aplica somente às escolas públicas municipais. Então, as escolas públicas estaduais, as escolas privadas, as faculdades e universidades, elas podem retornar às atividades nos moldes do decreto estadual e conforme os seus gestores assim determinarem. Quais os caminhos que os alunos têm para manter as aulas, para ter acesso aos conteúdos? Pronto. Nós já temos aqui dois anos de expertise da CEMEC na aplicação de aulas remotas. Desde março de 2020, que houve suspensão de aulas presenciais. Então, durante todo esse período, foi estruturado um sistema de prestação de aulas e de acompanhamento dos alunos e que se mantém agora, durante o início do exercício de 2022. Secretário, esse decreto se estende também para outras atividades da Prefeitura, que não sejam mesmo só as escolas municipais? Não. A princípio, fica suspenso o atendimento presencial nas escolas. Os demais órgãos da administração, apesar de termos, sim, alguns órgãos contingenciando atendimento em razão de muitos servidores afetados pela Covid, permanecem atendendo todos presencialmente. Nós temos também as redes sociais dos órgãos, que são instrumentos muito úteis nesse momento. Lá você encontra informação sobre como fazer atendimentos remotos, sobre como agendar atendimento. Então, tudo isso é importante a população saber. A Prefeitura continua funcionando, continua aqui apta para atender a população. Secretário, um outro assunto sobre a limitação de participantes de pessoas em templos, religiosos, igrejas. Tem uma diminuição de 40%. Isso, de fato, vai acontecer agora. Sim. Esse exposto de velho é importante, além de permitir que a população fique orientada sobre como deve proceder na organização do seu culto religioso, também para que a fiscalização possa ocorrer de maneira efetiva. Porque, sem uma determinação clara, de que era difícil para a nossa vigilância sanitária fiscalizar e dizer o que é permitido e o que não é. Então, vendo essa necessidade, nós fizemos essa limitação de 40% do público. E, claro, seguindo aquelas orientações que todos já conhecem. O uso de máscara, o uso de álcool em gel, a medição prévia da temperatura, o distanciamento social, tudo conforme já era feito anteriormente. Mais um questionamento sobre o decreto que fala sobre o cancelamento de atividades carnavalescas. Então, até o final do mês, bloquinhos de carnaval, festas de carnaval não poderão acontecer na capital. E o que isso interfere, considerando o feriado do carnaval? Pronto. Desde dezembro de 2021, o prefeito já vinha sinalizando que se o cenário continuasse piorando de infecções e de casos positivos, ele faria esse cancelamento do carnaval em Teresina. E aí, para deixar isso oficial agora, nós colocamos esse dispositivo no decreto, que impede a administração direta e indireta de apoiar, patrocinar e promover qualquer festa pré-carnavalesca ou carnavalesca. Tem uma questão muito importante que nós estamos aqui pautando na Prefeitura, que é sobre o feriado do carnaval. No ano passado, por várias vezes, nós usamos a antecipação de feriados como expediente para conter o avanço do vírus. Então, requer de nós uma análise muito complexa, agora que nós temos um feriado chegando, a gente atrasar ou adiar esse feriado. Então, por isso que essa definição não foi feita ainda, porque alguns estudos indicam que pode ser mais benéfico a gente conscientizar a população de que deve ficar em casa e aproveitar o feriado para promover esse distanciamento entre as pessoas. Então, o comércio pode funcionar normalmente. Quando, de fato, esse martelo pode ser batido? Até semana que vem nós definiremos isso e vamos anunciar para que todos possam se programar, se planejar direitinho. Secretário, muito obrigada pelas informações. André Lopes, secretário municipal de governo, falando um pouco sobre esse decreto publicado ontem aqui, o decreto da Prefeitura de Teresina, considerando aí o ano letivo das escolas municipais começa, de fato, dia 7 de fevereiro, mais de modo remoto e as outras atividades religiosas com público limitado de 40%. E agora esperar aí martelo a ser batido realmente, de fato, se o feriado de carnaval vai ser cancelado. João Elson. Muito obrigado, Débora Radaz. Portanto, Débora, pelo que nós podemos entender aí da fala do secretário, a vontade das empresas, do comércio, é que haja a suspensão do feriado e a vontade da Prefeitura é manter o feriado, a princípio, mas não descarta a possibilidade de considerar essa suspensão do feriado em Teresina. É isso, né? É isso, Joelso, é isso mesmo. Então, vamos aguardar até uma maneira de aquecer mais o comércio. Então, vamos esperar e até a próxima semana para ver o que a Prefeitura, de fato, vai definir. Obrigado.